Oi pessoal Ninja 400 fazer a troca do kit, troca dos pneus e a troca da pastilha tá desmontando a pinça ali fazer uma lubrificação dela também, limpeza e lubrificação tá usando aí a CZChine DZX, corrente top de linha aí, essa aqui é a Paz 520 DZX corrente muito boa galera, top mesmo tá? coroipião JT, um kit top de linha, ela é prata e a parte interna dela é preta, corrente bem bonita, a corrente da República Tcheca, galera a gente tem esse kit para vender, qualquer moto aí se tiver precisando entra em contato com a gente, a gente trabalhando com essa linha CZChine, tem a DZO que é um pouco inferior a essa, a DZX e a SDZZ que é superior a essa aqui ainda, então tem toda uma linha aí de corrente aí, coroipião, pastilha também a gente trabalha com a Brinta e a EBC, então se tiver precisando desse kit aí faz a cotação com a gente, a gente tá com um preço bem bacana, tá? Precinho às vezes sai mais em conta do que do mercado livre aí, então dá pra você dar uma economizada aí, e aqui a gente vai fazer a troca aí, fazer um trampinho top, aqui o kit tá bem gasto, tá instalando, tá fazendo uma barulhada, esse aqui, aqui o cavalete travou a roda, mas um lado ele trava e o outro tá bambu demais, tá andando, a corrente tá plá, plá, dando aqui as estalas, tá bem ruim mesmo, a gente vai fazer a substituição aí, a instalação da corrente aqui galera, já fiz o remanche de um dos pinos, olha como é que ficou top, deixa eu ligar a lanterninha aqui pra, olha aí, top, 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 esse aqui de cima a gente vai remanchar agora, tá ficando top, hein, e as correntes ficam bonitas, tá pessoal, olha aí, pratinha, top pra caramba, engraçado, os coxinhos estão marcados, tá vendo, pela, que a par do cubo fica coroa, né, mas os coxinhos tá bem justinho, não tá tendo folga, não sei por que ele tá marcando, pra marcar tem uma folguinha, né, na bordinha do cubo também, estranho, aí pessoal, coroa instaladinha, é 59 newtons, tá, torque alternado, ficou show de bola, eu não filmei porque eu tô com o celular e com a mão só, fica complicado, tá prontinho aí, pessoal, o correto é isso aqui, eu vou desmontar a pinça, lavar, lubrificar aí os pinos do guia aí, onde fica esses guardapó com graxa de silicone, o trampo bacana é esse, o pessoal geralmente vai trocar partilha, só chega aqui, empurra esse pistão todo sujo pra dentro, põe o partilha 9 e senta o bambu, entendeu isso, não é certo não, certo é isso aqui, vamos desmontar tudo, lavar, lubrificar, pra colocar a partilha 9. Aí pessoal, partilha brenta aí instalada, pinça limpa e lubrificada, eu tive que abrir o reservatório aqui, até tirar um pouquinho aí, passou um pouquinho do máximo ali, então é importante eu ficar atento a isso aqui, tá, não é só chegar e empurrar a partilha não, porque tem que ficar atento a esse detalhe do nível aqui, pra não transbordar depois no reservatório aí, faz uma bagunça aí, vou tirar o excesso ali e montar. Aí pessoal, preferi também abrir o reservatório dianteiro, pra recuar a partilha, você vê que ficou bem no máximo, eu abri porque eu não tava tendo referência aqui no visor, né, importante também deixar bem retinho, eu tive que bambiar o parafuso aqui pra nivelar ele, virei o guidom um pouco, né, travei a roda aqui, ó, com o pneu, e agora tá na posição certinha aí, então eu recuei aqui a partilha lá, a partilha nova aí, a pinça toda limpinha, lubrificada, aí já recuei aqui, vou encaixar ela agora, e acabou que o nível ficou no máximo certinho, né, eu preferi abrir pra não correr risco de transbordar aí, depois ficar merejando o óleo e danificar o reservatório aí, aí vão tá limpando, vou limpar a tampinha, aquela borrachinha e tudo, pra pôr tudo no esquema aí, tirar aqui um pouquinho de óleo, pra ficar um pouquinho abaixo do do máximo aí, ficar show de boa, ó, e aí pessoal, o serviço da Ninja 400 concluí, trocamos dois pneus, as pastilhas, lubrificando, lavamos e lubrificando as pinças, tá, com trampinha 100%, tive que abrir os dois reservatórios, porque senão ia dar excesso, então quando recuar o pistão ali, tem que ficar atento a isso aí, aqui a gente trocou a arruela do bujão de óleo, galera, vocês veem que ela tá marcada, ó, que o bujão encostou no quebra-mola, essa moto é baixa, expensão dela é muito macia, então ela encostou no quebra-mola, e depois ficou merejando o óleo, aí o cliente falou que tinha conferido o aperto, o bujão tava com o aperto, porém ficou vazando, aí eu troquei a arruela, a arruela ela tava bem judiada, tá vendo, aí troquei a arruelinha e resolveu, então ficou show de bola aí, pneuzinho novo, aqui a gente trocou, ah tá, eu dei uma enrijecida aqui na suspensão, tava lá no mínimo lá, eu deixei aqui no penúltimo, e deu pra deixar até no último, tá, então é, porque às vezes de dois vai ficar encostando, aqui a correntinha nova, olha que top, coroa preta, ficou topzera, top, top mesmo, então é isso aí, tampinho concluído, só acelerar a motoca agora, né, essa moto é suspensão simples na frente, rapaz, ela deveria vir com suspensão invertida, tá, merecia uma suspensão invertida, é muito molinha essa suspensão, é uma motinha aqui, dá uma performance bacana, a suspensão com regulagem ali ia ficar, ia ficar bem nela, hein, então é isso aí galera, aí o óleo eu tive que completar um pouquinho, tava um pouquinho baixo, tive que completar um pouquinho, pegou 300ml, né, porque na hora que eu tiro o bujão lá, saiu um pouco, mas no mais ficou bacana, o disco dianteio tava zero, o de trás, mesmo com a original, você vê que ele tá um pouco riscado, né, com as ranhuras nele, isso aqui às vezes dá um desgaste mais rápido na pastilha também, né, olha aí a pastilha aqui, como ficou show de bola, pincinha toda lavada, lubrificadinha, top, esquece não galera, fortalecer aí o canal, deixa aqui o likezão pra nós, valeu!